Graças e paz, amada Igreja Evangélica Vida, nosso pastor, pastor Valteci, pastor Félix, pastor Fabiano, pastor Ari, os demais pastores, o presbitério, a Igreja de modo geral. Estamos fazendo esse vídeo como para agradecer os irmãos, para demonstrar a nossa gratidão pela graça de Deus manifestada entre vós para com as nossas vidas. O francês já está querendo atrapalhar para com as nossas vidas. Muito obrigado, meus irmãos. A gratidão para Deus é muito cara. Quando o apóstolo Paulo escreveu os romanos, no capítulo 1, versículo 21, ele falando a respeito da degeneração do gênero humano, ele falou assim, E tendo-os conhecido como Deus, não os glorificaram como Deus e também não lhes renderam graças. Então a gratidão é importante para Deus e para nós que somos criados a sua imagem e semelhança. Portanto, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor nossos queridos pastores, presbitério, toda a amada igreja, quero agradecer a cada irmão que contribuiu para a compra deste veículo, a compra deste carro, que será de grande bênção para a obra do Senhor. Amém. Muito obrigado você que foi usado pelo Senhor num tempo tão difícil para contribuir na obra de Deus, para contribuir na compra de um veículo no campo missionário. Muito obrigada, pastor Valteci, pastor Félio, pastor Fabiano, todos os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, todos os irmãos, nosso grande abraço e nossa gratidão a Deus pela vida dos irmãos e a igreja. Amém. Que o Senhor vos retribua. Amém. Os irmãos semearam no terreno fértil do reino de Deus e grande será a colheita, pois a colheita sempre é maior do que a semeadura. Que Deus nos abençoe. Amém.